Olá pessoal, de volta! E como eu havia falado na nossa segunda aula, né? A aula anterior a essa, que foram, complemento hoje, três aulas nesse tema aí do Bento, né? E eu prometi para vocês que eu ia trazer um trabalho hoje que iria preencher a mesa, nós poderíamos colocar um docinho dentro e a mesa ia ficar bem bacana. Painel, bolo, o que eu vou mostrar para vocês hoje e uma outra ideia que você tiver, você já vai estar aí com a sua mesa pronta, você vai fazer seu bolo de corte ou você vai comprar um bolo se você quiser, né? Você corta ele também, porque o que vai decorar a nossa mesa é o bolo da aula anterior ou você pode mandar fazer um bolo com o mesmo tema também, aí é opcional, você que vai escolher, tá? Ou você até vai fazer. Você sabe fazer um bolo, sabe colocar uma pasta americana, um glacê, não sei, você vai fazer o seu tema aí também. Então vamos para a nossa aula de hoje. Gente, nós vamos usar esses copinhos, esses copinhos aqui, ó, que a gente coloca o docinho aqui, né? Com a colher. Então eu paguei em cada pacotinho desse aqui com 10, 2 reais. Então eu achei muito barato, olha como fica barato para você estar fazendo também esse tema aí completo, esse kit e está oferecendo aí para venda tranquilamente. Então vocês já devem estar pensando mais ou menos no que eu vou fazer com o copinho e é isso mesmo. Eu vou desenhar o nosso tema aqui, ó, no nosso copinho, tá? Os que eu já fiz, eu deixei eles de cabeça para baixo com um plástico, né? Porque nós vamos usar o doce aqui dentro. Então a gente fica uma coisa higiênica, né? Mas a gente pode passar uma aguinha e não borrar muito do lado de fora, embora eu esteja usando a caneta retro, né? Que, inclusive, a permanente. Deixa eu pegar ela aqui, que eu esqueci de trazer, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Achei. Acontece, né? E aconteceu. Então vamos lá. Isso aí não vai interferir no nosso trabalho, né? Então, como eu já tenho os bolsos que eu mostrei para vocês no painel, do desenho que eu fiz, o que eu queria escrever, o que era mais fácil para mim, mas você pode estar usando aí o desenho que você quiser, eu vou prosseguir no tema. Então, como eu falei com vocês, vou sair da frente, vamos embora, vamos ver. Já não sou deseísta, né? Tendo que sair da frente, piorou. Aqui, olha, gente, nós vamos pegar aqui da ponta e vamos subir, ó, não tão lá em cima como se nós fôssemos fazer ó, a letra P, a letra R. Enfim. Vamos fazer isso, olha. Eu peguei aqui do cantinho e subi e voltei. A gente chama de tanta coisa de caracol, de qualquer coisa, né? Agora eu vou pegar aqui. Olha. Agora eu vou pegar aqui e vou puxar a perninha para cá. Aí, cada desenho vai sair de um jeito. Um vai sair mais gordinho, vai sair mais magrinho, mas vai sair. Aqui eu venho, coloco o olhinho. Tá? Coloquei o olhinho. Agora eu já vou fazer o chapéuzinho aqui. Por isso eu fiz ele mais embaixo. Aí a gente faz umas puxadinhas aqui em cima. Né? Do chapéuzinho. E a mão tá lá. Ela desce, depois ela sobe. Ela desce, depois ela sobe. Porque aqui, nesse intervalo, nós temos o coraçãozinho, né? No intervalo aí da mãozinha. É o mesmo desenho. O mesmo desenho de painel, de bolo, tudo o mesmo desenho. Então, a gente vem aqui agora, ó, e vai escrever. Ó, o happy birthday. Eu tô numa posição horrível aqui, gente. Já sou ruim. Happy birthday. Se ficar tortinho também, faz parte. Tio... Tio... You. Aumentar esse I aqui. E boto três pontinhos aqui. Ó, o happy birthday Tio... Tortinho, bonitinho. Já fiz chapéuzinho, já fiz coraçãozinho, olha. Tô apaixonada por esse tema. Agora, nós vamos distribuir aqui, ó. Uns coraçõezinhos, onde a gente quiser. Ó. Só isso, gente. É o desenho do tema que você escolher aí pra fazer. Porque cada um vai escolher um tema. E essa caneta, se você passar o dedo lá, ela não vai sair. Então, olha. Fizemos os coraçõezinhos, fizemos o nosso desenhozinho que tá lá no painel, ó. Um pouquinho tortinho. Então, eu não preciso repetir, né? Porque todo mundo já entendeu. Se você quiser colocar o nome da aniversariante, do aniversariante, você pode colocar, você pode escrever a frase que você quiser. Se você buscar aí na internet, se você não conhecia, esse é o tema do Bento. Então, é o Bento Cake, o bolo, que tá usando muito, como eu fiz na aula anterior. Então, visita lá. Tá curioso? Tá curioso? Visita a aula anterior a essa que você vai conhecer o bolo também. fake que eu ensinei aí pra vocês. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a nossa tinta, que como eu falei nas duas aulas, eu vou repetir aqui. Eu pensava que era rosa pink, mas é um rosa escuro. Não é o rosa pink, não. É o rosa escuro. Então, olha, você vai pegar um palitinho de dente ou um outro palitinho que você tiver aí e só vem preenchendo aqui o coraçãozinho. assim, ó. Tá vendo? Vamos pra cá, que nós temos três aqui. Olha. Eu venho com a tinta aqui. Se eu ultrapassar, eu volto com a caneta pra acertar. Embora também não tenha necessidade, a criançada vai querer fazer Bento, porque é um desenho aí que as crianças dominam mais do que a gente, né? E embora tenha muita gente boa aí no desenho também, na mão, né? Então, vai fazer um tema bem bacana aí, outro desenho. Mas eu fiquei apaixonada por esse, porque, como eu falei, olha, desenhar não é o meu forte, nunca foi. Não tenho mão, tenho mão pra fazer flores, mas pra desenhar não tem, não. Aqui, ó, outro coraçãozinho aqui. Olha como rapidinho nós vamos produzir quantos copinhos. Ah, eu tenho certeza, se você oferecer esse kit aí, já pode oferecer o kit até com um docinho, você bota, ele entrega as colheres num saquinho plástico pra ficar bem higiênico, coloca o doce aí dentro e um plástico filme por cima, se você for vender. A colher, eu comprei um pacote colheres, né? Com cem, cinco e noventa e nove, seis reais, né? Com dois pacotinhos, que são vinte copinhos, quatro reais, dez reais pra fazer a decoração. Com vinte copinhos, vai ficar bem bacana. Então, eu vou tirar uma colher aqui do saquinho, porque eu acho que eu ainda vou fazer um coraçãozinho dessa cor aqui, vou pintar dessa cor e vou colar aqui na pontinha da colher. Ainda vou pensar se eu vou fazer. Olha, gente, a nossa aula de hoje, que rápido, que bacana. O Bento tá lá atrás no painel. depois vocês vão ver a mesa pronta, vocês vão ver que bacana que vai ficar. Olha só. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um coraçãozinho de madeira. Olha. Olha que gracinha. Vamos colocar o que nós fizemos agora aqui na frente. Olha que bacana que vai ficar a nossa decoração. Ó, o Bento tá lá atrás. Tá aqui. Eu tô igual criança, gente. Tem um ditado que diz, né, que tá igual pinto no lixo. Os antigos falavam muito isso, né, quando a gente ficava na chuva. Então, eu tô me sentindo assim, porque foi muito gratificante fazer esse trabalho aí pra vocês, tá? Criar esse esse trabalho aí nos copinhos. Depois eu vou colocar as colheres. Isso aqui, ó, um coraçãozinho dessas madeirinhas aí fininhas que tá usando. Foi bem baratinho também esse coração. Eu comprei ele num garimpo, porque eu compro baratinho tudo no garimpo, porque eu vou por aí garimpando, né? E você pode tá usando a velinha também aqui. Olha. Olha que bacana, que legal, que visual que vai dar aí na mesa. caiu um. Então, gente, vamos ficando por aqui. Fátima Fioc, Facebook, Fátima Fioc, Gente, se inscreva aí no canal, toca no sininho pra você receber a notificação, tá? se você alcançar o seu trabalho, se você fizer um trabalho bem bacana, manda lá a foto no Instagram, manda no direct, que eu vou estar tendo o maior prazer em apresentar para os meus seguidores o trabalho que você conseguiu alcançar também através do canal. e não se esqueça de deixar o seu like. Muito, muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe a todos, amei esse projeto aí e espero que vocês tenham também gostado muito, muito, muito desse projeto. Então, no mais, que Deus abençoe a todos, até a próxima, tchau, obrigada aí pelo carinho, olha o like, e a inscrição também, tchau.